Gravações reveladas são inevitáveis num processo de investigação que se aprofundou. O que deveria ter sido evitado é a nomeação de alguém investigado na Operação Lava Jato. Com a denúncia, com o vazamento dessa gravação, há uma mancha que se transfere para o governo. Ou o presidente afasta o ministro acusado, ou fica o governo todo sob suspeição, contaminado. E, desta forma, não conquista a credibilidade necessária para promover mudanças no país. O que o senhor defende o afastamento do ministro primeiro de um caso? A questão é ser resolvida pelo presidente, que tem que ser decisivo nesta hora e rápido. A demora, a leitidão na decisão compromete o governo e desgasta. Esses avanços e recusos já desgastam o governo. E, obviamente, neste caso, o desgaste é irreversível. Ou o presidente afasta o ministro acusado, ou é transferida para o governo a suspeição que pesa sobre ele, comprometendo a credibilidade de modo irreversível. Não há outros fatos também? Digo, mais gente que é citada. O presidente não fez a leitura correta da mobilização popular. O povo não foi às ruas pedir apenas a substituição de um presidente por outro. Foi pedir a substituição desse sistema promíscuo de governança. Ele manteve o mesmo balcão de negócios que constituiu o governo, inclusive com ministros que são investigados na Operação Lava Jato. E é claro que isso retira qualquer possibilidade de conquistar a credibilidade. E essas idas e vindas do governo, o senhor acha que reflete na composição da base aliada? A pressão popular é que move o Congresso. As indecisões do governo, idas e vindas, é claro que compromete a credibilidade. A opinião pública se torna insatisfeita e, obviamente, essa pressão chega até o Congresso e pode comprometer, sim. E vítima, inclusive? Olha, eu creio que nós devemos evitar fatos que venham a comprometer o processo do impeachment, porque foi a vontade prioritária da população. É evidente que não se para. O processo há que se dar continuidade e celeridade. É evidente que esta é a vontade maior da população. As razões se justificaram, são razões de natureza jurídica, inclusive. Há sustentação jurídica para o processo de impeachment. Então, não há razão para essa eventual paralisação. É possível votar a meta fiscal lá? É preciso esperar a definição do presidente em relação ao ministro do planejamento. O ministro continua no cargo e transfere para o governo toda a suspeição que pesa sobre ele? Como pode o Congresso Nacional apoiar o governo numa circunstância como essa? Não se pode ter uma meta fiscal definida por um ministro que participa da definição, um ministro sobre o qual pesam suspeitas, é isso? É justo que se pleiteie do governo uma revisão desta decisão de meta fiscal, já que o ministro fica sob suspeição e, obviamente, sem credibilidade para discutir este assunto. Nós temos que debater com o governo. Não vamos votar cegamente o que vem de lá. E o interlocutor do governo tem que estar autorizado, não pode estar sob suspeição. Como é que você acha que fica a situação dos outros ministros que também estão investigados na Lava Jato? Eles não deveriam sequer ser nomeados. E, diante desse precedente que ocorre agora com o ministro Chucá, todos deveriam pedir o afastamento para evitar transtornos maiores, percalços maiores ao presidente.